É brincadeira, velho. Me dá tua cara aí, amarelo. Me dá todas as suas bombas. Volta pra base de todo mundo. Volta pra base de todo mundo. Ô, roxo, fica olhando pra parede assim, ó, até acabar o round. Amarelo também, laranja também, e verde também. Não era um round armado, eu nasci com 3 mil. Eu sou o IGL.